E bora, bora galera, vamos aí hoje com Letra de Câmbio, é uma sequência de uma série de vídeos sobre títulos de crédito, direito empresarial, prática da advocacia, concursos, OAB e se gostar desses temas, se fizer sentido para você, clica na sinetinha, ativa as notificações e também é lógico, curta, mas só se gostar o final, tá bom? Bom, como aqui não tem Bromation nenhum, eu já vou começar aqui com você falando da Letra de Câmbio, um título que hoje, no momento de estudar, ele se faz mais complexo do que realmente no momento de aplicar. O grande problema é que isso está muito errado, e eu digo porque tem que ser mais fácil estudar isso daqui, é um título com apenas três partes intervenientes, e você vai notar que eu bolei uma maneira aqui, um formato de explicar aqui para você, vou usar até como exemplo aqui a minha biblioteca, e eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ter tranquilidade aí com o tema, tá? Bom, eu separei aqui para você o material, sempre separo, sempre separo, e aí eu vou colocar direto na tela aí, tá? Bora, 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 já foi. E aí é o seguinte, a primeira coisa que vale lembrar aqui é sobre as partes intervenientes. Nós temos o sacador, nós temos a figura do beneficiário e do sacado. Quando nós entendemos essas três figuras, tudo fica muito mais simples. Veja, imagine você que um grande amigo, ele vem aqui até o meu escritório aqui e vê um livro aqui, acha bacana pra caramba, a gente pode até pensar algum que está aqui na prateleira aqui atrás, e aí gostou do livro, fala, pô, está aqui, ó, eu não tenho essa obra aqui, eu não tenho esse volume aqui do Modesto Carvalhosa, esse azulzinho que está aqui atrás, e eu quero levar. Tá bom, aí eu digo o seguinte, olha, você pode fazer o pagamento à vista, não vou te cobrar o valor que realmente o pessoal vende aí nos cebos, nas livrarias, não, 50 paus, pode levar, tá? Beleza. Aí a pessoa pode me dizer o seguinte, olha, mas eu não tenho dinheiro aqui, não tem? Sem problema nenhum. Hoje nós temos muitas formas de crédito, uma delas é a nota promissória, você simplesmente me promete que vai pagar numa determinada data, faz assinatura. E aí essa pessoa tem uma ideia ainda mais interessante e muito tecnológica, ela pensa assim, olha, peraí, o meu irmão, ele está me devendo 50 reais, que ele pegou outro dia ali da minha carteira. Eu vou fazer diferente, como você conhece o meu irmão, nós vamos fazer do seguinte modo, eu sou o sacador, então a pessoa que é o sacador vai escrever aqui o seu nome, tá? Então a pessoa escreve lá o nome, João Carlos, tá bom? Então o João Carlos é o sacador, o sacador é o emitente, no caso aqui muito parecido com o saque lá no vôlei, né? A pessoa que saca é a que emite o título, aí ele escreveu lá, eu, João Carlos, dou ordem, e aí ele vai emitir essa ordem pra quem? Para o irmão, Carlos Henrique, dá ordem lá para Carlos Henrique pagar a quantia tal, vai estar escrito ali letra de câmbio, valor de 50 reais, bonitinho, para o Alessandro. Ótimo, então a gente já entende quem são as partes intervenientes presentes aí nesse título, veja, o sacador é a pessoa que emite o título, título de crédito, um papel, essa pessoa que é crédito, ela não tem dinheiro agora, ela só vai ter depois, tá? Ah, então ela é o sacador ou a sacadora, professor? Sim, o beneficiário é quem vai ficar com a grana no final das contas. E aí, o sacado é aquele que vai pagar. Como já havia um crédito dessa pessoa com o irmão, a única coisa que essa pessoa, que o sacador me pediu, é que eu vá cobrar o seu irmão diretamente. Então eu vou fazer desse modo, eu vou lá até o irmão que vai me dizer se ele aceita ou se ele não aceita pagar. Tem essa história do aceite também? Tem. Agora que você já sabe bem quem são as partes intervenientes, é importante lembrar que muitos autores, eles dizem as razões pelas quais acreditam que a letra de câmbio não fez sucesso. Por exemplo, o Marlon Tomazetti, ele entende que uma das dificuldades é o fato mesmo da letra de câmbio ter essa exigência do aceite, o aceite ser facultativo. Por quê? Porque depende mais do que a boa fé, depende da própria boa vontade da pessoa, né? Que é o sacado. Então imagine aqui como é que funcionaria nessa situação. O irmão lá, o Carlos Henrique, recebe a minha visita. Eu, Alessandro Sanches, chego lá com um pedaço de papel em mãos dizendo que ele tem que pagar uma determinada quantia. E que foi o seu irmão que mencionou isso, tá? Ele pode dizer o seguinte, olha, eu tenho mesmo uma dívida de 50 reais com o meu irmão, mas eu não combinei nada disso, então já era, eu não vou pagar desse modo não. Eu pago direto pra ele. Ou, o que ele pode fazer? Aí ele pode dizer o seguinte, peraí, eu vou pagar sim. Aí ele dá o aceito, só que ele diz, olha, eu não tenho dinheiro agora, então você me deixa respirar. Depois de dois dias você volta. Realmente a pessoa tem direito a esse respiro, tá? Depois de dois dias você volta, você retorna aqui e tudo bem, você vai poder receber. Então ela funciona como uma forma de revisita. A letra de câmbio, de fato, ela tem o aceite facultativo. Quem aceita tem por efeito tornar-se o devedor principal. Então agora o Carlos Henrique aceitou, eu, Alessandro Sanches, vou procurá-lo. Ele é o devedor principal. Claro que se o Carlos Henrique já aceitou e não pagar, se eu tiver que ajuizar uma ação de execução para cobrar a quantia mencionada no título, eu vou ajuizar a ação tanto contra o Carlos Henrique, que é o aceitante, contra também eu vou aceitar, vou mandar bala lá contra o sacador. Eu vou ajuizar essa ação contra o sacador, que é o João Carlos. Vou colocar os dois, e eles são solidários lá no polo passivo da ação judicial, da ação de execução. Tá bom? Isso é muito importante considerar. O sujeito que aceita é o devedor principal porque é ele que tem que ser procurado. Agora, se tiver que ajuizar uma ação, aí os dois são solidários, tá? E a recusa do aceite? Bom, se ele recusar, não há o que fazer. Se ele recusar, e ele tem esse direito, a dívida recai sobre o sacador, o devedor originário, aquele que é o João Carlos, que veio lá comprar o livro. Então, mais do que a dívida recair somente no sacador, ele ainda terá a obrigação vencida contra si, antecipadamente, salvo se ele tiver colocado a cláusula não aceitável. Então, ele pode escrever isso no título, não aceitável. O que significa? Significa que, como ele agora é o único devedor, eu, Alessandro Sanches, somente poderei procurar o irmão dele quando chegar no dia do vencimento. Então, veja, a partir do momento que o irmão dele dá a recusa no dia do vencimento, não há o vencimento antecipado da obrigação contra o devedor. Então, a parte muito boa aqui da cláusula não aceitável, e basta escrever não aceitável no título, nada mais do que isso, é não permitir que eu, Alessandro Sanches, vá procurar o irmão dele antes da data do vencimento. Tá, aí você vai perguntar, professor, mas e se... E tem o e se, né? Aluno gosta do e se. E se procurar o irmão dele antes? Tá, e o irmão dele recusar antes? Não vai fazer efeito. O efeito só acontece mesmo na data do vencimento daí pra frente, tá? Ótimo. O aceito, ele pode ser parcial, tá? É importante saber disso. Se a pessoa tem o direito de nem sequer aceitar, ela pode modificar a data do vencimento, por exemplo. Assim como também ela pode limitar o aceito. Fala, olha, eu não tenho 50 reais, mas eu tenho 40 reais, eu pago 40 reais aí, tá bom? Ótimo. Quando você estuda a letra de câmbio, a coisa mais importante pra você, no primeiro momento, é entender essa base. De quem são as partes intervenientes, o sacado, que aceita ou não, quais são aí os efeitos desse aceite ou da própria recusa, porque daí pra frente, algumas regras são decorebas, outras regras são realmente lógicas, você raciocina e entende lá o decreto 57.663 de 66, e naturalmente, a partir disso, seu estudo já flui, tá bom? Então, fica de olho aqui nos vídeos do canal, espero que tenha gostado, que esteja gostando, clica lá na sinetinha, dá o seu curtir e me ofereça lá, me ofereça sugestões, eu preciso dessas sugestões pra fazer vídeos pra você, pra produzir, tá bom? Valeu, valeu demais!